Eu já me cansei dessa cama arrumada E você ainda nem levou as malas Quando você vim buscar vai ser facado Eu não tô preparada, eu não tô preparada Pra você olhar de vez na minha cara Vai ter que dizer que você não me amava E se não dizer vai desfazer a mala E vai me amar de graça, vai me amar de graça Cê sabe que eu sou misto de play, com card beep Que eu piro no boom bap, mei sou com R&B Na batida do funk ou no toque do tamborim Dançando trap junto com o hi-hat tip Eu não tenho grana, eu moro na quebrada Se tu me amar, vai me amar de graça Eu sei que cê curte tanto a minha levada Vai te fazer falta, vai me fazer faltar Baby, então me fala logo o que te falta Pra fugir comigo pra ilha de Malta Você vai me amar na baixa ou na alta Vai me amar de graça, vai me amar de graça Casal exótico, fora do óbvio Tô dando autógrafo, olhando o relógio e pensando em mim Vai pra Bahia, viajar pro norte Cê vai pro seu corre que eu vou pro meu corre Me encontra pra gastar o dinho Gosto do que não pode, acredito nessa sorte De que a gente pode ter a sorte no love e no game Te marco nos stories, marco no meu body Marco no meu coque Say my name, say my name Baby, me a me Oh yeah Me a me Eu já me cansei nessa cama arrumada E você ainda nem levou as malas Quando você vir buscar vai ser facado Não tô preparado, não tô preparada Pra você olhar de vez na minha cara Vai ter que dizer que você não me amava E se não dizer vai desfazer a mala E vai me amar de graça, vai me amar de graça Mas se eu falar que não te amo É mentira, mentira É mentira minha É mentira, 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 mentira Mas se eu falar que não te amo É mentira, mentira, minha menina É mentira, mentira, mentira É que eu já cansei da cama bagunçada Toda vez quando eu volto para casar Cozinhar só pra mim não é tão prazeroso Chega desse orgulho bobo e desfaz as mágoas São coisas que o orgulho faz, desfaz tudo Você é o meu ponto de paz mais profundo Esse povo fala demais, mas se faz surdo O amor ainda é a melhor resposta pra todo esse ódio no mundo E o centro da vontade do amor onde a gente se conhece Se reconhece e esquece de todo o estresse Se eu não te dou o mundo é que o mundo não te merece Quando alguém ganhar a discussão aí que os dois treme Onde eu moro às vezes falta luz e água Só que eu te garanto que a vista é bela Hoje eu vou fazer uma surpresa grata Eu vou fazer o Masterchef gourmet da favela Eu já me cansei dessa cama arrumada E você ainda nem levou as malas Quando você vir buscar vai ser facada Eu não tô preparada, eu não tô preparada Pra você olhar de vez na minha cara Vai ter que dizer que você não me amava E se não dizer vai desfazer a mágoa E vai me amar de graça, e vai me amar de graça E aí E aí Obrigado.